Fala aí jogadores de Empires & Puzzles, tudo bem com vocês? Vídeo sobre os heróis ninjas, né? Análise dos heróis ninjas de 4 estrelas, eu acho que eu tô postando esse vídeo dia 20 Eu vou postar o de 5 estrelas dia 21, que no caso amanhã E aí, cara, já era pra eu ter lançado faz tempo esse vídeo, mas eu tava um pouco... Tava, sei lá, numa ressaca criativa, digamos assim, eu tava meio complicado, assim Eu não tava conseguindo, tava meio travado pra fazer as coisas, não é por falta de assunto Aliás, porque eu tenho bastante assunto de vídeo pra fazer ainda Mas é, às vezes, sei lá, bate essas questões aí, eu não tava conseguindo Então até agradeço muito quem, durante esses dias aí, compartilhou os vídeos por aí Os vídeos anteriores, né, e deu like, etc Porque realmente não é fácil tá postando toda hora, né, fazendo vídeo toda hora Mas agora a gente vai voltar ao normal, e aí nessa semana vai ter bastante vídeo Vamos começar aqui Antes, na verdade, de começar, deixa eu só lembrar vocês como é que funciona o carregamento de mana Pra quem possa ter uma dúvida e como modificar esse carregamento de mana dos heróis ninjas, né Eles têm três tipos de habilidade Que são cargas, né, na carga 1, carga 2 e carga 3 Na carga 1 a gente carrega com 5 pedras A carga 2 a gente carrega com 10 pedras E a carga 3 a gente carrega com 15 pedras E aí dá pra diminuir essas pedras se a gente usar tropas de mana A carga 1 ela sempre vai ser 5 pedras, não dá pra diminuir Já a carga 2, quando você usa uma tropa de mana no level 11, você diminui de 10 pedras pra 9 E na carga 3, uma tropa de mana no level 5 você já diminui de 15 pra 14 E uma no level 29 você diminui de 14 pra 13 Então dá pra diminuir, né, a velocidade E não é difícil ter uma tropa de mana level 11 E é muito bom usar tropa de mana 11 em herói ninja porque você ativa ele na carga 2 como se fosse herói rápido E a carga 2 é como se fosse médio, né Então bora falar primeiro aqui do Shale, ou Shale, não sei como vocês chamam Ele é um herói, eu vou começar com ele porque eu acho ele o pior dos 3 Ele tem alguns problemas e ele tem algum uso, digamos que Eu acho que os contras eles superam os prós, né Depende do seu plantel de heróis Mas eu acho que ele tem mais contras do que prós Um contra dele, por exemplo, é que Essa classe não combina com ele Essa aqui é uma classe muito ruim pra herói que não ataca, né Porque você perde um pouco do potencial dela Só pra lembrar o que essa classe faz Quando você ataca um alvo Se esse alvo tiver reforços Essa classe vai ter uma chance De causar 15% a mais de dano por cada reforço Ou seja, se o cara tem 3 reforços Esse 15% ele vai dobrando, né Por cada reforço Então heróis que se beneficiam muito dessa classe São heróis que atacam Por exemplo, quem é dessa classe que ataca? Sartana Anzog O próprio Cobalt, que é um ninja Eu vou falar um pouco mais disso quando eu falar do Cobalt No vídeo dos 5 estrelas Mas essa classe não combina com esse herói Então eu não acho que vale a pena emblemar ele Ele tem uma vida muito alta A vida de herói de 5 estrelas Então ele é um herói de 4 estrelas Que até resiste bastante na partida E aí o que ele vai fazer? Na carga 1 O invocador regenera 411% 411% de ponto de vida por 3 turnos Então é aquele tipo de cura por turno Parecido com o Melendor de Traje e o Regarde de Traje E ele vai expurgar os malhas de status do invocador Na carga 2 O invocador e os aliados próximos Regeneram 549 pontos de vida Por 3 turnos Expurgam os malhas de status do invocador E dos aliados próximos Na carga 3 Todos os aliados Regeneram 714 pontos de vida Por 3 turnos Expurgam os malhas de status De todos os aliados Então é assim né Carga 1 Ele só cura ele Carga 2 Ele cura ele Quem tem do lado dele Carga 3 Ele cura todo mundo Qual que é o problema? O grande problema do Shale Primeiro Essa carga 1 Não faz sentido nenhum Ninguém vai querer ter um herói Pra curar a si mesmo né Heróis de cura São suportes Então eles precisam dar suporte Pra outros heróis Então não faz sentido Usar na carga 1 Só pra se curar A não ser numa medida desesperada Onde os heróis bateram muito nele E aí você quer se salvar Você dá uma cura Só conseguiu encher a carga 1 E dá uma cura nele Só pra ele se salvar Mas é um tanto complicado né A partir da carga 2 Já fica melhorzinho né É que ele vai curar 3 E expurgar malhas de status de 3 É Até um tempo atrás Antes dos trajes Podia ser que isso aqui Fosse um pouquinho interessante Ainda que um rigarde Seria melhor Quando veio os trajes Mas piorou né Porque o rigarde com traje É um absurdo de bom E aí compara né O rigarde de traje Mana médio Então eu comparo com o x2 Que seria o mana médio Isso aqui cura Uns 180 Por turno O rigarde cura 200 por turno Mais de 200 por turno Um pouquinho mais né 201, 202 Alguma coisa assim 200 por turno Então Pra que que eu vou usar um herói Que cura só 3 180 por turno Se eu posso usar um rigarde Que cura 200 E de todo mundo Por turno E também limpa Malhas de status E ainda dá ataque né Então Sem comparação O rigarde de traje Com esse herói aqui Aqui no carga 3 Ele já cura mais que o rigarde Ele vai curar uns 200 E Deixa eu ver certinho Quanto é 714 Dividido por 3 238 Ele vai curar 238 Por turno Que é uma cura muito boa Mas só que o problema E vai tirar malhas de status De todo mundo O problema é que na carga 3 É difícil ativar né Carga 3 é como se fosse Um herói muito lento Então é difícil Uma coisa legal Desses heróis ninjas É que por esse negócio de carga Acaba dando uma versatilidade Para o herói Você consegue Analisar a situação E ver se Se você já ativa no X2 Ou se dá para esperar Dependendo de como está o tabuleiro Dependendo de como está A ativação dos heróis inimigos Dá para você Dar uma segurada E ativar no X3 Então depende Mas na maioria dos casos A gente sabe Como é tabuleiro Pode ser que não seja Muito favorável Então É mais normal Ele ativar no X2 Então ele é inferior Ao Rigarde de traje Ele é inferior Ao Melendor de traje A grande concorrência dele Vai ser o Presaudaz Porque ele é vermelho Só que ele também Eu acho que perde Para o Presaudaz Porque a cura do Presaudaz Não é muito forte Porém O Presaudaz é um herói Que dá ataque E só por ele curar Todo mundo Em semana média Já está um pouquinho Na frente Acho que tem muito Na frente do Shale Mas assim Eu acho que ele tem Alguns usos Por exemplo É uma coisa Que por exemplo Eu vou fazer Eu estou montando Três times De vermelho Porque a gente Enfrenta muita Telura e Herói Verde De central Em guerra Então eu estou montando Três times Não três monos De vermelho Eu não gosto de jogar de mono Três times de vermelho O que eu digo É três equipes Que tem vermelhos Às vezes Três vermelhos Às vezes Dois vermelhos E aí Eu vou distribuir assim Em uma Eu vou usar heróis Que me ajudem Contra times Que tem Telúria Escavado em vela Basicamente Quais são esses heróis Eu tenho uma Wanda Quem acompanha o herói Sabe que eu peguei a Wanda No Halloween Eu peguei ela Então a Wanda Ela vai estar num time Pra me ajudar Porque ela Ela Não deixa Que pegue As malhas de status E só de ter ela Eu não preciso Mais de Desse tipo de herói Assim que expurga Sabe Que procede Porque só ela Já protege E aí Em um segundo time De Vermelho Eu vou colocar Um Helben Só Pra quem não sabe Porque eu não gravei vídeo Mas eu peguei o Helben Em convocação ninja Agora Eu usei lá Uma moeda Ninja Uma não sem Que é uma Convocação E aí Vem um Valen E veio o Helben Então em um time Eu vou usar um Helben Que o Helben Ele dá uma ajuda Contra os malhas Os danos de malhas De status E aí Eu não Eu não Acho interessante Por exemplo Usar Helben E Wanda Porque Eles ajudam Basicamente No mesmo propósito Então se eu colocar Os dois No mesmo time Eu perco O potencial De ajudar Um segundo time Então eu vou Então eu vou Fazer isso Distribuir E aí Em um terceiro time Eu vou colocar O Shale Porque aí Ele vai me ajudar A expurgar Malhas de status No caso Fogo de Escavador Água de Vela Fogo de Jean-François E etc Porque isso aqui É uma coisa Que o Prezaldaz Não faz Então por exemplo O Prezaldaz Ele pode estar no time Do Helben Porque ele só cura Então o Helben Dá uma segurada Nos danos de malhas De status E o Prezaldaz Vai curar A Wanda Segura completamente E o Shale Quando me atacar Ele vai limpar Então eu vou Distribuir assim Eu acho que É um jeito bom De usar ele É melhor do que Ter um segundo Prezaldaz Por exemplo Nesse sentido Assim porque Eu me protejo Um pouco dos malhas De status forte Tipo Fogo de Escavador Que as vezes Mesmo com cura Do Prezaldaz Ainda dá muito dano Então é melhor Expurgar Então eu vou Fazer essa distribuição Eu estou upando ele Eu estou upando ele Para tentar conseguir isso aí E eu acho que vai ser bom Mas tirando isso Tirando essa estratégia Digamos assim De usar em um time secundário Ele vai ser bom Nos mapas Porque a carga 3 É bom de usar em mapa Porque a gente consegue Usar a carga 3 Enquanto você está Enfrentando o monstro Você vai carregando o mana E aí quando está Enfrentando o chefe Você pode usar A melhor cura E o melhor expurgo Aqui E essa versatilidade De saber a hora certa De usar Eu acho interessante Também Então assim Digamos que ele não é Um herói para dar prioridade Se você tem por exemplo Um Prezaldaz E ele É melhor você upar O Prezaldaz Se você tem um Rigard Ele é melhor upar o Rigard Mas é isso Por isso que eu acho Ele o mais fraquinho Ele é bom também No torneio de Impulsionador De reforço Porque isso aqui É reforço Então ele Ele fica bom Para atacar Não acho que ele vai Ficar bom na defesa Não Porque se ele ativar No X1 Como na defesa É aleatório Se ele ativar no X1 Você praticamente Perde um herói É como se tivesse Um herói a menos Porque tanto faz Se ele usar isso aqui Ele vai só se curar Então é ruim Não acho que ele fique Bem na defesa Mas acho que ele é bom Para atacar Porque a gente tem Esse controle Então acho que Do cheio Que eu tinha para falar Deixa eu ver Se era isso só É só isso né Bom para mapa Bom para atacar É um negócio de torneio E para complementar Um time de guerra Dependendo da sua estratégia Agora bora falar Da Safira Safire Herói da classe do Ladino Que é uma classe Muito boa Que escapa De habilidade especial Ela vai ter um ataque Bem alto Com um herói De 4 estrelas Isso aqui é ataque De herói de 5 estrelas Tem muito herói De 5 estrelas Que tem isso de ataque E tem muito herói De 5 estrelas Que nem isso de ataque tem Então é muito bom Já a defesa é bem baixa E a vida é boa Para um herói de 4 estrelas O que ela vai fazer Na carga 1 Ela vai causar 225% de dano Ao alvo E ela tem 35% de chance De ignorar Reforço defensivo E inclui Contra ataques Isso aqui é muito bom Na carga 2 Ela já vai bater Em 3 alvos Com 250% E 60% De ignorar Reforço defensivo Já é muito alta Essa porcentagem E na terceira E na terceira carga Ela vai bater 290% E ignorar 80% De chance De ignorar E já vai bater Em todo mundo Cara Só essa combinação De 290% E esse ataque Isso aqui é quase O dano da Coelha roxa Já pensou Quase o dano Da coelha roxa Vindo de um herói De 4 estrelas Então eu costumo dizer Que tanto ela Quanto a roxa Que eu vou falar Daqui a pouco São heróis De 5 estrelas Disfarçados Acho que eles São até melhores Que alguns Que alguns heróis De 5 estrelas Que tem por aí Eu gostaria Por exemplo De ter Mais de T.L. A roxa Do que ter um Quintus Por exemplo Mas Assim Quando você Emblema esses heróis E eu acho Que é muito interessante Emblemar eles Porque aí sim Emblemou ele Ele vira um herói De 5 estrelas Basicamente Porque o ataque Fica muito alto O ataque dela Emblemado Só pelo ataque Só pelo ataque Fica com 850 de ataque Mais ou menos Então é muito alto O ataque Se ela bater isso aqui Ela vai bater muito Mais com a coelha roxa Então é um herói Muito bom de atacar Dá pra gente usar Em torneio Investida Investida contra Herói de 5 estrelas Se você está Na arena de Prata Ouro Platina Dá pra usar ela Na defesa Você só tem que Proteger ela um pouco Talvez ponta Talvez flanco Não pode de central Porque ela morre Bem fácil Dá pra levar Para os titãs Quem não tem Muito herói azul Bom pra titãs Porque ela tem Um ataquezinho alto Ela fica muito boa Jogando junto Com o Kirill E com o Green O Kirill aumenta o ataque Dá a proteção De defesa Pra ela Que ela precisa E aí o Green Bate primeiro Tirando a defesa A Safira A Safira Vem e bate E bate em seguida No Carga 2 De preferência Normalmente A gente usa mais No Carga 2 Mas se você Conseguir dar Uma segurada E conseguir Encher o 3 Pra bater Claro que é melhor Mas as vezes Não dá Não dá tempo E você tem Que usar logo Mas ela fica Muito boa com o Green Porque o Green Tira a defesa Ela tá bufada Com o ataque Do Kirill Se ela bater Em cima Do que o Green Bateu Nossa é Um dano Muito alto Muito bom A Safira Tentei pegar ela Nas convocações Ninja Eu fiz 3 Uma dessas Veio o Helm Mas não Não teve jeito Não saiu nem ela Nem a Metrine E olha que eu nem Tava mirando Ninja alto Né cara Convocação Ninja É um tanto complicado Eu acho que eu nunca Vou usar Gema Pra convocar Ninja Porque 1% só De chance É muito complicado Mas assim Moeda né É legal de estar usando Pra pegar pelo menos Ela ou a roxa Nem tava sonhando Com os 5 estrelas Só queria Ou ela a roxa Mas não veio A Metrine né No caso Não veio Nenhuma das duas Enfim Agora fica pra Fevereiro Pra Torre Ninja De Fevereiro Bora ver se lá Elas Me querem Com certeza Vale a pena Safira A gente tem a Metrine Ela é meio parecida Ela tem aqui Só que ela é classe bárbaro Ela tem status parecida Ela tem um pouquinho Menos de Ataque Só que ela tem um pouco Mais de defesa E um pouco mais De vida Não Ela tem um pouco Menos de vida Mas tem um pouco Mais de defesa E o que ela vai fazer Essa aqui eu acho A melhor Desses ninjas Porque Ela também ignora Reforço defensivo Só que Não só ignora Como dissipa Olha Na carga 1 Ela dissipa Reforços do alvo Causa 220% De dano ao alvo Na carga 2 Ela vai Dar 255 É muito alto Isso aqui 255 de dano ao alvo E inimigos próximos Ela também dissipa Reforço E aí no 3 Dissipa Reforço De todo mundo E dá 300% Em todo mundo Ou seja Vira uma coelha roxa Isso aqui É parecido com Kaji Burado Não sei se vocês Já perceberam Mas o Kaji Burado Não adianta Você jogar Contra-ataque Para cima dele Não adianta Você se bufar Com defesa O Kaji ignora tudo Porque O texto do Kaji É parecido com Esse aqui dela Primeiro O Kaji dissipa Depois ele bate Então ele tira Primeiro O que ela tem De reforço Depois bate Por isso que eu disse Que ela também ignora Reforço defensivo Ignora qualquer reforço Na verdade Então o contra-ataque Não funciona com ela Ela vai bater E não vai sofrer O contra-ataque Porque primeiro Ela dissipa Depois ela bate Então extremamente Apelona Muito boa Serve para todas As coisas que eu falei Lá da Safira E também serve para ela Ela também fica Muito boa Numa parceria Com o Tiburtus Que é parecido com o Green Tiburtus bate Ela bate em seguida Nos três Vai tirar muito dano E claro Que também fica muito boa Junto com Enquanto lá o azul Fica boa com o Kirill Aqui vai ficar muito boa Com o Rigard de trás Porque o Rigard de trás Dá bônus de ataque E é muito alto O bônus de ataque 48% Então ela com esse bônus De ataque do Rigard Batendo em cima Da porrada Do Tiburtus Que tirou defesa Inclusive Se o Tiburtus Se vocês tiverem Tiburtus com Traje É bom também Porque principalmente Na carga três Porque o Tiburtus com traje Ele tira defesa De todo mundo E na carga três Ela bate em todo mundo Então nossa Usou o Tiburtus com traje Usou ela na carga três Você acaba com Outro time inteirinho Então é muito boa De ter Ela também parece Um cinco estrelas disfarçado Só tem status fracos De cinco estrelas Digamos assim Mas pela habilidade É um cinco estrelas Quase né Então se Emblemar também É bom de emblemar Esse tipo de herói Até para melhorar Um pouquinho aqui Pelo ataque Para deixar ela Bem mais forte Com certeza Também vale muito A pena investir Na Ametrine Eu acho que É basicamente Isso não tem Tanto assim o que falar É bem parecida Com a situação Da Safiri Esses dois usos A parceria Que elas tem Com outros heróis Da mesma cor Dá para usar De três dois Fica muito bom Só na defesa Que ela vai ter Também um uso Mais digamos Que nem sempre Eficiente Porque como é aleatório Às vezes ela pode Batendo no um Batendo no um Tudo bem que É só por dissipar Já é uma coisa legal É um danozinho legal Mas o potencial Mesmo é no X2 A partir do X2 A grande força Então vale muito a pena Até ela ir no plantel Parabéns para quem conseguiu Eu vou chorar Que eu não consegui Até fevereiro Eu senti falta Porque cara Eu preciso tanto De herói roxo De quatro estrelas Mas eu tenho poucos Toda vez que Que tem torneio De quatro Que eu preciso usar roxo Eu fico restrito A pouca coisa Então nossa Uma metrinha Cilindro Para usar Com o meu Tiburts Infelizmente Não peguei Então acho que Era isso galera Obrigado por assistir O vídeo Fiquem ligados Em próximos dias Vai sair Deixa eu logo Mandar o roteiro Para vocês aqui Que aí vocês Já ficam sabendo O que vai sair Nesse resto Que a gente tem De fim de ano Como os trajes Não vão sair Agora Eu não sei Se vocês ficaram Sabendo Eu escrevi Lá no vídeo Do planejamento De 2021 Eu botei uma nota Lá De que os trajes Novos trajes Eles decidiram Jogar para janeiro Então aquela ordem Que eu mandei Para vocês Pode ser que ela Esteja certa Mas só que Ela vai acontecer A partir de janeiro Ou pode ser Que venha errado No vídeo de calendário Lá em janeiro A gente comenta Mas beleza Eu vou lançar O vídeo de ninja Dos cinco estrelas Eu vou lançar Sobre análise Dos heróis De centro de treinamento De cinco estrelas Verde Os cinco estrelas Azuz Os cinco estrelas Roxo E os cinco estrelas Amarelo O único que eu fiz Até agora Foi do vermelho Então é porque Muita gente me pede Também como eu vou Falar de traje Eu preciso primeiro Antes de falar Dos heróis De centro de treinamento E já fica aí Um vídeo registrado Para responder Essa dúvida Que muita gente Me pergunta De quem que vale a pena De heróis De centro de treinamento Além desses vídeos Vai ter um vídeo De retrospectiva Eu vou fazer um top Tá Não vou dar muito spoiler Mas eu vou fazer um top De um ranking De alguns heróis aí Lançar mais Para Acho que depois do natal Deixa eu lembrar Se tem mais alguma coisa Talvez Não sei se vai dar Mas eu estou preparando O vídeo de Como atacar titã De forma eficiente Porque em janeiro Vai ter evento Um evento novo Sobre titã E é interessante Que tem aqui no canal Um vídeo Sobre como atacar titã E quais são os melhores Heróis de cada cor Para formar time de titã Não sei se eu vou conseguir Esse ano Se eu não conseguir Só início de janeiro Mas o planejamento é isso E o que surgir De hoje para amanhã Talvez eu prepare Mais alguma coisinha Eu vou deixar Tudo preparado Porque eu vou viajar Então obrigado por assistir Um forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau